Caio, 17 anos, me ajuda, estou passando por dificuldades, não consigo parar de participar de homenagem a Troar, tenho 17 anos e está cravado com uma tatuagem na minha alma, mas o desejo fala mais alto, me ajude Caio, por favor, Caio, é um nome que eu conheço, mulheres com esse nome e homens também, está complicado. Não dá para saber se homem ou mulher quem escreveu aí, com esses 17 aninhos, mas me parece mais mulher, porque mulher tem mais poder, ele ainda está andando de joelho para ver, você escuta, menagem, será que tem um lugar para eu Troar aí? É, um cara não dá menagem a Troar, não pega com o menino, agora menina, todo mundo diz, vem, vem que eu te manejo aqui e entra no cavalo de Troia com a gente. Também acho, eu acho que é menina, eu acho que é uma mulher. E está viciada nisso, imagina, com 17 anos, a alma dela já está num ponto em que a referência sexual dela já é a da promiscuidade de 3 e 2, 4 homens e 3 mulheres, 4 mulheres e 2 homens, ou 2 grupos, já está nessa. Que futuro você acha que vai existir para você, minha filha, honestamente? Que futuro? Cada vez que você faz isso, você vai virando pasta, 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 teu caráter vai se liquefazendo, os princípios vão morrendo, o amor vai se deteriorando, a afetividade vai se diluindo, No lugar, o que vai crescendo é só o culto ao desejo, o culto ao prazer, o culto ao membro, o culto à genitália, o culto à variedade, o culto à nova posição, o culto aos novos integrantes, o culto à diversidade enlouquecida, Aos experimentos cada vez mais extravagantes, você vai deixando de ser um espírito e a sua existência vai se tornando só um organismo sexual, você vai se transformando só numa boneca sexual, num androide de desejo. Tua alma morre, seu espírito já está morto, sua funcionalidade mental vai diminuir, 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 a capacidade funcional vai diminuir, e a coisa mais grotesca que você vai sentir é o esvaziamento do amor no seu coração. Se você, com 17 aninhos, olhar para dentro de si, você vai ver que o amor já está em estado totalmente falente na sua alma, você já não ama pai, já não ama mãe, como deveria amar, quem sabe restou um fiapo disso, você não ama ninguém que não possa disso participar ou disso saber. E os que disso participam e disso sabem, você também não ama, porque se você amasse alguém, você já não incluiria dois outros. Para poder variar e incluir tanto, você precisa não amar ninguém, só amar a si mesmo. Está sofrendo de tesão no tesão, tesão de si mesmo. Tesão objético, só isso é que existe em você, uma máquina pulsante de desejo variado, sem nenhum afeto no coração, com a alma já toda vazia, esburacada, e o teu ser pasteurizado, e o teu caráter diluído. Me diga se não é isso que está acontecendo com você, aí você diz, estou viciado, e eu pergunto, e daí? Eu também já fui viciado em muita coisa. Vocês não têm ideia de como eu já fui viciado em muita coisa. Vício? A gente para. Só tem uma maneira de vencer o vício. É dizendo não. E aguentando o tranco. Agora, para vocês parece que estar viciado é sinônimo de me entregarei até o fim? Estar viciado é uma admissão de estar condicionado a algo que pela prática excessiva e pelo projeto da coisa em si, em se tratando do que você está aqui anunciando, é um mal para a vida. Não é um hábito ruim. Coisas que a gente chama vício são muito mais hábitos ruins. Vício, na realidade, é isso aí. São coisas dessa natureza. Que, em sendo praticadas, nos degradam. Não são apenas um costume excessivo. é algo que degrada a existência. Como é que a gente para de se matar? Parando de se ferir. Como é que a gente para de se fazer mal? É identificando o mal e deixando de praticá-lo. A escritura é muito perempitória nesse sentido. se você ler, por exemplo, no profeta Móis, profeta Miquéias, os dois são bem enfáticos. É, parai de fazer o mal, passai a fazer o bem. Não tem nada no meio do caminho, nenhuma magia, nenhum curso, nenhum exercício de respiração. Tem uma tomada de decisão provocada por arrependimento, por olhar para si e dizer, meu Deus, eu estou em estado de degradação, me acabarei, me destruirei, salva-me. E em dizendo, salva-me, toma a decisão dos que se põem em pé e diz, pronto. Vai bater desejo, vai rolar, vai rolar agora. O que tem que fazer? Número um, tomar essa decisão. Número dois, romper com esses relacionamentos, minha filha. porque são esses relacionamentos que bancam 90% do teu vício. São essas amigas, são esses amigos, você entrou nessa porque o pessoal disse que era o mal barato, primeira vez você foi assim meio sem graça, com essa bundinha jovem, toda menininha ainda, entrou nesse negócio de 17 anos e foi, foi, foi. alguns meses depois qualquer virgem de 17 anos que jogada em menastro, vai virar uma vadia volupituosa e insaciável. Não tem mistério nenhum na história. É parar e, em segundo lugar, romper. Romper essas relações todas. Não pode haver concessividade. Tem que chegar e dizer, não quero mais, não é pra mim, não tolero mais e aí, querida, é bloquear tudo, é fechar tudo, é mudar de mente, de vida, de amizades, de relacionamentos. Tem que mudar de existência como quem nasceu de novo. Tem que zerar a quilometragem da vida da gente, iniciar tudo outra vez numa outra direção. Tem que aprender a fazer o bem. Como diz o profeta, desaprendei o mal e aprendei o bem. A gente desaprende o mal matando-o de fome e aprende o bem praticando coisas simples e novas na direção da vida. É o que você tem que fazer. Se quiser ajuda imediata, vá lá no meu site caiofabio.net escreva a palavra sexo, a palavra prostituição ou promiscuidade, escreva a palavra swing, swing. Tem muita carta sobre swing lá. E troca de casais, tudo isso. Vá lá, leia, 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 para você ganhar um entendimento. Porque só quando a gente ganha entendimento de que aquilo é morte, de que se trata de um vício necrófalo, você está se relacionando em relações difuntas. Tem ninguém vivo ali, ninguém ama, ninguém quer nada. Só querem meter um no outro, são só bonobos, bonobins, bonobos, macacos bonobos, só isso. só quando você ganha um entendimento que você vai caindo na vergonha profunda do que você está fazendo de horrenda a sua existência. E aí, quanto mais entendimento você tenha, mais forte você fica, só não pode mais transigir. Tome essa decisão, hoje não volte atrás, limpe a área se você quer ser salva. Do contrário, você já está consumida, devorada, engolida, será canibalizada no banquete dos vampiros, minha filha. Jesus, por favor, ajuda essa menina, ou esse menino, esse ser humano de 17 anos, que já está vivendo vida de peixinho de Tibério em Capri, na piscina dos horrores. Por favor, Jesus, salve essa vidinha. Que o teu espírito traga um constrangimento que a mente dessa pessoinha nunca provou na existência. Que seja algo que moleste para a vida, que ela não tenha mais um minuto de sossego enquanto não decidir na direção do que vai lhe salvar a existência e preservar a sua alma. É o que eu te peço em nome de Jesus. VNVTV, o canal é você. VNVTV. 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 VNVTV.